Diz-se ao Eclê que nos envolvemos há quanto tempo? Há dois anos. Por que ele o que falou pra ele? Há nove anos. A conferência acadêmica por isso. Você tinha perguntas demais sobre a antropologia? Bom, eu estava tentando dar só um jeito de convidar para você. Você quer sentir como se sente. Eu quero saber, saber que isso não me importa. Você quer ouvir sobre o negócio que estou fazendo. Você quer ouvir sobre o negócio que estou fazendo. Eu já comentei nos juntos. Eu sei quem disse que você mudaria, mas não quero fazer isso. Você quer ouvir sobre o negócio que estou fazendo. Eu tenho certeza que eu descartaria mais a luz do dinheiro. Melhor, gente. Você quer que eu tenha calçado. Você quer que eu tenha mudado? Você quer que eu tenha mudado. Você quer que eu tenha perfeito. Você quer que eu tenha escutado? Você quer que eu tenha escutado? Ainda não. E você, Renata? Não, Renata, só gosto desse chico. Você sabe? Você sabe também. Então, Deus me diz que nós não importamos, não é? Você... Você e eu... Você e eu não estaria até desculpados e se você só pode ir para nada. E se eu só pudesse, por que eu só posso, e se eu só de ir para nos destinos de Deus? E se eu só para o que a gente possa lidar com o nosso lugar, ou seja para a gente, ou seja para nós, If I only could, I would You know I would Come on baby, come on, come on, darling Let me steal this moment from you now Come on angel, come on, come on, darling Let's exchange the experience And if I only could, make my deal with God Get out to swap out places Be running off that road Be running off that road With no problem If I only could, make my deal with God Get out to swap out places Be running off that road Be running off that hill With no, no, no problem And if I only could, be running off that hill If I only could, be running off that hill And if I only could, be running off that hill If I only could You could, be running off that hill Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah But if there's any love, you're gonna have A CIDADE NO BRASIL